Oi, eu sou o Hades e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos reagir às maravilhosas e incríveis propagandas do mundo mobile. Hoje temos aquele vídeo que, por algum raio de motivo, vocês gostaram de semana passada, né? Que era simplesmente reagindo aqui a algumas propagandas de celulares que são maravilhosas, incríveis. Os caras do Marx estão sensacionais. Como vocês são muito masoquistas e gostaram disso, pediram muito uma parte 2 e... É, fazer o que da vida, né? A gente tem que fazer isso aqui. Vamos fazer a parte 2, vamos ver essas propagandas incríveis, sensacionais dos mobiles, meu Deus. É, eu tenho algumas aqui salvo nas mangas, né? Que eu procurei. E outras eu vou ter que procurar aqui porque eu sou um forever alone e ninguém me mandou bagaça nenhuma. Hoje eu trabalho com o que tem, né? A vida. Vamos ver aqui as propagandas mais legais dos jogos mobile. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, sai imediatamente. Vambora ver aqui, né? Os mobilesinho. Ah, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Tá tendo um sorteio lá no Instagram. Então, o Resident Evil 3, se quiser ir lá participar, o link tá aí embaixo, aqui embaixo aqui. É só você clicar e participar lá. Então, vambora pro vídeo. A primeira coisa é que essa propaganda, você vê que os caras já sabem o que tá fazendo. Já sabem o que vai chamar a atenção do espectador. Porque você vê que esse jogo é tão difícil pra eu destruí-lo. Aí tá um cara segurando o bagulho de cortar, acho que você corta madeira, não sei, no celular. Por quê, né? Vamos ver. Esse jogo parece cortar o celular assim. Deve ser um jogo bem punk, né? O cara tá ali atirando com as flechas. Peraí que tem que ter um plot twist aqui, não é possível. Vai ter que ter um plot twist aqui. Por quê? Eu tento entender. Por quê? Por que o cara faz uma propaganda com uma porra do negócio cortando o celular pra mostrar um jogo de arco e flecha? Tipo... Não tem um objetivo. Não faz sentido. O cara tá cortando o celular. E é só um jogo de arco e flecha. Não tem um plot twist. Não tem uma mágica aqui, por sinal. Muito fraco esse anúncio. Os anúncios ali que a gente falou, principalmente do Mafia City, eram muito mais bem elaborados, velho. Era um jogo melhor que o GTA. Então ele tinha anúncios super bem produzidos, né? Até aqui não. Aqui é um cara cortando o celular aleatoriamente. E um jogo de flechas. Eu achei isso aqui uma merda. Eu não sei se eu vou colocar isso aqui na edição. Talvez eu só coloque pra dar 10 minutos aqui e eu poder gastar o dinheiro do anúncio com droga. Teve um que muitos me pediram que foi do Sensei Awakening, eu acho. Que é o jogo mobile. Eu vou procurar aqui agora. A gente vai ver esse aqui. Que falaram que era estranho. Eu não sei o que pode ser estranho, né? Cara, eu achei uma aqui. Eu não sei se essa aqui é a real. É um cara jogando. Mas pelo que eu tô vendo aqui no vídeo, tá escrito esse vídeo não é de minha autoria. É uma propaganda do Sensei Awakening. Enfim, vamos ver essa aqui. Então, o cara que tá jogando aí, não sei quem você é. Vamos desafiar os guardiões da casa de peixe. Afrodite, uou! Eu gostei. Eu já gostei da propaganda, porque o cara, você consegue ver que ele tem um talento nato pra mostrar suas emoções, né? Afrodite, uou! 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 É a mesma coisa que quando eu descobri a primeira vez que eu sou peixe, e descobri que era o Afrodite, o cavaleiro de peixe, eu fiz a mesma reação. Uou! E me identifiquei muito. Eu gostei disso aqui. Vamos ver. Por enquanto, tá começando bem. Tá começando bem. A Suprima é logo no início. Acho que minha Sânia vai morrer. Acho que minha Sânia vai morrer. Acho que meu Sânia vai morrer. Mano, calma aí, velho. Não é possível. Afrodite, uou a sua habilidade Suprima é logo no início. Acho que minha Sânia vai morrer. Não! Não! Cara, esse vídeo muito provavelmente foi redublado por cima com uma dublagem muito tosca. Mano, você paga 50 dólares pra um canal de YouTube gravar isso pra você, velho. Um cara que tem, sei lá, 10 mil inscritos, você dá 50 dólares pra ele, você me dá 50 dólares ou gravaria o negócio? Com mais emoção que isso aqui, velho. Mas não, eles reduplaram por cima com uma dublagem que... Sânia, meu pai do céu. Ai não, ele morreu mesmo. Mas não precisamos se preocupar. Vamos à Atena pra reviver Sânia. Vitória abençoada. Sim, meu Sânia voltou à vida. Vitória abençoada. Vitória abençoada. Não foi nem Atena que salvou você, mano. Foi Jesus mesmo. Porque é uma vitória abençoada. Atena não abençoa ninguém. A única coisa que a Atena sabe fazer é merda pra os cavalheiros salvar ela. Então, tá envolvendo outras religiões aqui nos cavalheiros zodíacos. Sânia, mete o chefe. Mete no chefe? Aperfeiçoado com uma ruda de ouro. Sim, meu Sânia voltou à vida. Agora, aperfeiçoado com uma ruda de ouro. Sânia, mete o chefe. Eu não sei, cara. O que aconteceu aqui? É um gringo dublando, mas não tem sotaque. Uma ruda de ouro. Mano, que dublagem é essa, velho? Isso é muito bom. Como eu não conhecia essa propaganda antes? Sensacional. Flechadas douradas. Demais. Mortos com um disparo só. Meu Sânia é o melhor. Galera, vocês precisam implementar esse jogo. Eu fiquei tão animado contra ele pra jogar esse jogo, velho. Eu adorei a atuação desse cara. Esse cara simplesmente merecia aparecer no Mafia City. Eu aposto que ele é um player level 50, se fosse uma propaganda de Mafia City. Estaria ali na cabeça dele. Porque esse cara, você consegue ver a experiência dele como player e como ator também, né? Então ele é um ator level 60, no mínimo. Flechadas douradas. Demais. E, meu Deus do céu, cara. Não tá na melhor qualidade do mundo, mas tem uma outra propaganda aqui do Sânia. Eu fiquei curioso com esse universo e com esse cara falando que eu preciso ver isso. Eu preciso ver. Vamos lá. Todos querem ser heróis. Recentemente, o jogo Sânia, Aquanin, lançou um herói muito poderoso. Yoga. Passamos algum tempo recebendo muitas reclamações sobre conflitos familiares. Resposa usando marido de gastar muito dinheiro com esse cara. Não. É engraçado que a propaganda fala como se fosse algo mais natural do mundo. Recebemos muitas reclamações de esposas, de brigas familiares, das pessoas gastando muito dinheiro com yoga. Isso é sensacional. É óbvio. Eu vou colocar isso na minha propaganda. Jogue Sânia agora e se divorcie. Olha que genial. Muito bom. Vamos dar uma olhada nesse homem misterioso? Yoga. Vamos dar uma olhada nesse homem misterioso? Yoga. Muitos homens gastam dinheiro com yoga. Hum, loirinho sensual. Bem-vindo ao sagrado noticiário do Mar Matutino. Nossa, vocês viram o Fantástico dando por efeito congelamento? Eu não entendi nada, velho. Calma aí, vou voltar aqui porque eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo o que esse cara tá falando. Não dá pra entender, velho. Bem-vindo ao sagrado noticiário do Mar Matutino. Nossa, vocês viram o Fantástico dando por efeito congelamento? Vocês viram pro Fantástico dando efeito em congelamento? Mano, da onde que esse cara tá lendo esse script, velho? Ele é tão forte, esse yoga, com carinha de anjo e invencível. Eu tô entendendo essas brigas familiares agora. As mulheres estão brigando que os homens estão passando muito tempo com o yoga carinha de anjo. Então, é óbvio, né? Você, a sua esposa, quer que você compre paleta de maquiagem pra ela? Não! Eu vou gastar meu dinheiro com o yoga carinha de anjo. É muito mais importante pra minha vida. Bem, é muito bom isso. Afinal, você pode ser o Shun agora, deitar agarradinho com o yoga, quem sabe? Baixe o jogo e obtenha o cartão agora mesmo. Baixe o jogo, pegue o seu cartão e gaste tudo com carinha de anjo do yoga. Termine seu casamento e seja muito feliz. Inclusive, você aí tá tendo problemas aí conjugais? Sua esposa tá enchendo seu saco? Jogo Sensei Awakening é o melhor remédio. Simplesmente da noite pro dia, sua esposa vai ser substituída por um loirinho com carinha de anjo. Minha fonte se esgotou de propagandas, então eu vou entrar no YouTube e vou digitar propagandas e anúncios de jogos mobile bizarras ou algo do tipo. E vou ver. Foda-se. Gente, eu preciso falar que eu acabei de achar o mundo do YouTube. Todos os anúncios de Girls X Battle 2. Vocês lembram do primeiro parte, se você assistiu? Se você não assistiu, fez um bem pra sua vida. Mas aqui nós temos basicamente todos os anúncios desse jogo. Vamos ver alguns aqui que possivelmente é cativante. É cativante. É, o cara trouxe uma flor pra ela e ela bateu e falou Não vou casar com você, porque você consegue ver que ele é level 1 ainda. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito interessante a vida. Então, por exemplo, se você tá de olho naquela mina linda, maravilhosa, tem um rabão que só sai com aqueles caras com carrão. Você tá atrás daquela mina? Primeiro, né? Você é burro, mas vamos ver. Você pode ter a chance. Você vai na primeira loja que você vê na sua frente. Tem aquela loja que tem a bolinha. Você coloca duas moedinhas de um real. Você roda o bagulho e cai a bolinha. Às vezes vem um Pokémon. Às vezes vem um chiclete. Às vezes vem um brinquedo meio... Irreconhecível impresso numa impressora 3D porca. Então, vai naquelas maquininhas. Pode ser que, de repente, um daqueles te deixe e leve um 99. E, simplesmente, qualquer garota vai se rastejar por você. Eu gostei muito da lição de vida que ele dá. É que ele mostra que existem caminhos fáceis pra você conquistar a sua garota. É só ter dois reais e colocar nas maquininhas de moeda. Que é sucesso, mano. Podemos ver aqui que ele chegou na mina. Encostando na mina, né? Coisa que não se faz. Então, a propaganda já te mostra, né? Que você não tem que chegar pegando nas minas, assim. Ser machista de merda. Você tem que capturá-la. Simples. Então, o jogo te mostra que não existe isso. Você não tem que pegar ela à força e nada. Você não tem que ter um papo legal. Você não tem que ser escroto. Você tem que capturar ela. Que eu acredito que é uma alusão a você amarrar ela e jogar num porão. E, assim, ela vai ser sua pra sempre. Excelente propaganda também. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, eu entendo perfeitamente. Se vocês gostaram, vocês têm sérios problemas. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui.